A Almarada aqui em volta da arena, partiu o terceiro round Vale-vaga na semifinal do GP dos pesos médios até 84 kg De preto, o Alberto Uda que já entrou com uma esquerda poderosa E em cima do Endres Carlos, o Godzilla Todo apoio agora numa sequência e esse cruzado pegou Ficou meio zureta o Godzilla, hein? Tá tonteando o Godzilla Tentou a sequência, o overhand não pegou Clixo do Muay Thai enjoelhado, é a sequência do Muay Thai do Alberto Uda pra cima do Godzilla Pegou de novo à direita, outra ajoelhada O Alberto tem que tomar cuidado com o cruzado, né? Porque quando ele tá colocando o direto dele, que é um golpe forte Ele se expõe do seu lado esquerdo É o único golpe que eu tava oferecendo perigo a ele Então ele tem que tomar cuidado porque esse overhand tá vindo com muita força pra cima É, procurou ali o soco giratório do Godzilla, mas não pegou Tá realmente meio lento, entrou de novo à direita Olha aí, Tommy, a jogada não tá pegando Tá meio esquisito o Endres Carlos, hein? Outra ajoelhada em cima dele O Uda não tem nada a ver com isso Vai pra cima Outra vez, uma direitinha ali só pra marcar a posição Só pra carimbar o rosto do Godzilla Leva o adversário pra gradua Tenta prender a perna mais uma vez Ele vai laçando a perna, tá vendo? Você vê que ele laça uma perna e aí depois ele tem que tentar fazer a cadeirinha É esse momento que ele não tá conseguindo Tenta girar ali O Endres Carlos pra sair dessa posição Tá realmente bastante acruado o Godzilla nesse momento do combate É o começo do terceiro e último decisivo round Conheceremos agora o classificado Pra as quartas de final Duelo de brasileiros No ensaio do GFC Bastante pressionado agora nesse momento O Uda ali na grade Com a base aberta Você vê ali que já tá um pouquinho sujo do sangue do adversário Que abriu o supercílio mesmo Do Endres Carlos Atleta de 29 anos de Parnamirim no Rio Grande do Norte Girou agora, cuidado com esse braço aí Vai tentando tirar na base do soco ali na costela Aí parece deixando o tempo passar Pra ganhar um pouco mais de oxigênio também o Godzilla nesse momento do combate Pede pra que se separe ali o Messias Vamos pra trocação de novo Já entrou forte ali a sequência de esquerda e direita Esquerda e direita Uda responde com o jab curto Outra vez a sequência ajoelhada nele E a joelhada foi bem sentida Olha aí, tá vendo o passarinho o Godzilla Pisa o frontal Entra a sequência O Cristo Maitai tá completamente groga E o Godzilla Entrou a sequência Mas dessa vez não pegou a direita Pra derrubar de vez Muito perto do nocaute O Alberto Uda Pra tentar a classificação É o que eu disse, Marcelo Um atleta que vem da escola do Maldonado No mínimo guerreiro E realmente O Godzilla tá se mostrando um grande guerreiro Tá aguentando bravo O segundo e o terceiro round E aí ele acabou levando Tá levando, né? Um prejuízo maior Mas tá aguentando Tá sendo guerreiro Tá apoiado na grade Como pediu o seu córder, né? Pra tentar levar um pouco mais o combate Pra esse momento, né? Pra tentar ganhar um pouco de tempo Mais o Alberto Uda Tá sentindo isso Tá tentando ali Desgastar ainda mais o aniversário Pra tentar no golpe E levar no nocaute Pra também a galera Que tá aqui em volta da arena Se divertir um pouco mais E você que tá em casa também Acompanhando esse grande combate Do kart preliminar É a terceira edição Do XFC Internacional Aqui no Brasil Revelando novos talentos Pra você que é amante do MMA Está de volta à sua casa Se você tá curtindo esse combate Nas redes sociais Compartilhe suas informações Suas fotos Seu comentário sobre os combates Hashtag XFC na RedeTV Um minuto e dez Vai pro tudo ou nada O Alberto Uda Vai tentando deixar o tempo passar Pra não cair de vez o Godzilla Quem disse que o Godzilla não cai? Ele cai, sim, senhor Ainda não, Marcelo Calma Tá completa Olha como tá desgastado Não consegue sair Os dois vão ficando presos ali Mais uma vez O monstro está coado Está bem preso ali na grade No corner 45 segundos Tá terminando mais um combate Do XFC Vai ganhando tempo Realmente o Godzilla Daqui a pouco o Messias Tem que chegar lá Pra falar Rapaziada Vamos trabalhar um pouquinho Vamos trabalhar Olha lá Já tá pertinho ali o Messias Os dois não se separam Continua ali na grade 20 segundos pra terminar Já não sabe mais o que fazer o Godzilla Vai pro chão agora Vai pro chão agora Vamos ver se vai rolar um gradentão ou não Vai batendo ali na costela Obertura já tá olhando de lado 10 segundos Vai terminar Completamente vendido o Godzilla ali na grade Fernando Navarro Era tudo que ele precisava Era tudo que o Obertura precisava Fim de luta Vamos pra decisão O Godzilla não tá Tá entendendo mais nada Tá tentando ali se recuperar Ganhar um ar ali Ele não tá conseguindo ficar de pé rapaz Vamos lá Sárgio Suisse Ladies and gentlemen After three hard-fought rounds Our judges have rendered their decision All three judges score the fight 30 to 27 For your winner By unanimous decision From the blue corner Alberto Uda Perrera Alberto Uda